Obrigado, Sr. Deputado Profírio Silva, por ter trazido o tema da educação a esta sessão plenária e vejo desde logo a sua manifestação de agrado e de satisfação do Partido Socialista com o Estado da Educação, com o Estado do Ensino em Portugal e não ouvi nesta sua intervenção de mais de sete minutos, falar do atual drama que vivem milhares de professores do quadro, subitamente desterrados e ultrapassados por uma decisão emponderada, por uma decisão injusta, por uma decisão que até é de legalidade duvidosa, da tutela que alterou um concurso sem aviso prévio, sem sensibilidade para pessoas que vão estar a mais de 200, 250 quilómetros longe de casa. Não ouvi uma palavra, Sr. Deputado. Não ouvi uma palavra também para algo que o PSD repetiu e repetiu ao longo de todo o ano no transato e que volta a ser um problema este ano. Não esquecemos que este ano letivo, dos mais de 3 mil assistentes operacionais em falta para garantir aquilo que é exigido para o bom funcionamento das nossas escolas, a resposta foi muito curta. 300 efetivos, Sr. Deputado. Serão mais. Aliás, o que os senhores fizeram foi adiar a portaria dos ráceos, publicada tardiamente, para quê? Para deliberadamente a tutela, por razões meramente financeiras, fazer uma política de comunicação a dizer que vão pôr muitos assistentes operacionais que só chegarão muito tarde às escolas, Sr. Deputado. É isto que o Partido Socialista tem a dizer de positivo sobre o ano letivo, sobre o arranque deste ano? Sr. Deputado, isto teriam coisas para fazer corar as pedras da calçada, Sr. Deputado, porque as escolas verdadeiramente funcionaram mal no ano anterior, vão continuar a funcionar mal este ano, houve escolas que fecharam com protestos públicos de pais e de mais comunidade educativa e, portanto, Sr. Deputado, vir aqui e dizer que há 3 mil assistentes operacionais nas escolas só pode ser para rir porque vão repetir o mesmo número do ano passado. Peço-lhe de concluir, Sra. Deputada. Sr. Deputado, portanto, dizer-lhe que a insensibilidade continua e dizer-lhe que seria bom que pudessem pelo menos atingir os resultados que atingimos no anterior Governo, em que de facto, em que de facto, tínhamos 3 mil assistentes operacionais em 2015. Era isso já suficiente, era isso já bom e nem isso. Os senhores conseguiram cumprir até agora. Muito obrigada.